Eu não tinha medo de nada, tinha medo de nada. Onde tinha perigo, eu queria estar. E aí, um certo dia, né, eu não aguentei mais, falei, chega esse menino atribulado, só quer perturbar a minha vida, não quero mais. E um dia, meu irmão, foi para um culto. E chegando nesse culto, Deus usou um presbítero e falou, assim diz o Senhor, tem uma jovem lá na sua casa muito rebelde, que não quer voltar para os caminhos do Senhor, mas ainda essa semana, ela vai passar no vale da sombra da morte. Eu já tinha vivido muitos livramentos de Deus na minha vida, muitos livramentos. E na mesma semana, eu terminei com esse menino, que eu tive um relacionamento com ele sete anos, e quando eu terminei com ele, ele falou, você não vai me largar, eu vou te matar, eu vou acabar com a sua vida. E aí, três dias, né, eu aproveitei que eu estava solteira, falei, agora eu estou solteira, me sentindo que estava solteira. Eu fui para a comunidade e fiquei na comunidade direto, direto, e eles saberam de tudo que eu estava fazendo, porque na época ele era gerente de onde eu morava, e eu peguei e fui para essa comunidade. E quando eu cheguei nessa comunidade, para a glória de Deus, foi o último vale da minha vida que eu curti. Deus usou esse presbítero e eu disse, agora eu vou aceitar Jesus. Minha irmã chegou em casa, olhou para mim e falou, Roseli, entregaram na igreja, que dessa semana você não passa, mas o presbítero falou que vai orar para Deus ter misericórdia de você e te dar mais uma oportunidade. Aí eu olhei para ela e falei, Bianca, eu quero voltar para a igreja, mas eu não consigo. Cheio de droga no banheiro da minha mãe, que eu escondia, né, dentro dos tijolos, as drogas. Aí eu falei, irmão, eu não consigo, olha aqui, ó, eu não consigo, eu fumava, Dani, quando eu acordava, eu fumava antes de tomar café, eu fumava depois do almoço, era o dia todo assim. Caramba. E aí eu peguei todas as drogas e joguei fora. Eu falei, eu não quero mais saber dessa vida, eu vou voltar para a igreja. Só que quando você tem um foco, um objetivo, Satanás sempre vai enviar alguém para te tirar. É verdade. E aí, 10 horas da noite, três meninas me ligaram e falaram, Roseli, estou indo aí te buscar para a gente ir para a comunidade. Aí eu falei, não, eu não vou para o baile entregar essa semana que eu vou descer a sepultura, eu estou com medo de morrer, não quero ir para a comunidade. Aí elas falaram, ah, Roseli, para, você não vai para a igreja, não, você duvida, você nunca vai ser da igreja. Só que a mesma boca que dizia maldição ao meu respeito é a mesma boca que hoje profetiza que Deus mudou a minha história. Olha, olha.